Eu trago hoje um desabafo publicado por um morador nas redes sociais da rua Fortaleza, região ali do Indaiá. É aquela rua famosa que está sendo engolida por uma cratera, que casas estão penduradas, que moradores já tiveram que abandonar os seus imóveis. A cada nova chuva, mais um pedaço vai embora. Há pouco tempo, a administração municipal esteve lá fazendo uma reunião, prometendo que as obras seriam iniciadas e que a rua seria recuperada. Acontece que, de acordo com esse morador, depois disso ninguém mais apareceu. Segundo ele, o local, além de estar com esse risco de descer ali outras casas existentes, de acontecer mais desmoronamento da rua, agora tem um outro problema, um outro transtorno para a população. Animais peçonhentos, ratos, escorpiões e outros mais estão se acumulando. E aí os moradores estão cobrando uma providência das autoridades competentes. Esse morador que gravou o vídeo diz que já não espera mais nada da administração municipal, já não espera mais nada dos vereadores. E recorre a outros órgãos, como a Superintendência Regional de Saúde, a Sucã, pelo menos para combater os animais peçonhentos que estão proliferando naquela região. Eu estou fazendo um vídeo aqui, novamente, aqui no Joaquim Pedrosa. Antigo em Dayá, dessa cratera aqui, ó. Isso aqui agora ninguém, além do prefeito não vir arrumar, além do prefeito não arrumar, agora está uma mundiça de tanto gambá e rato. Rato, ninguém suporta mais tanto rato em casa. A gente não consegue comprar chumbinho, não consegue comprar esses venenos para matar esses bichos peçonhentos. Então eu estou aqui fazendo um apelo para ver se aparece alguém do poder público aí, né? Porque o prefeito não pode esperar nada dele mesmo, né? Os prefeitos, esses vereadores, não podem esperar nada desse pessoal. Às vezes a Sucã, né, um órgão federal aí, se comova com isso aqui. Vem pelo menos jogar um remédio aqui nesse trem aqui, para ver se tira esses ratos. Ratos, esses tem peçonhentos aqui, é muito escorpião. Já está começando a aparecer escorpião por causa dessa cratera aqui. O povo joga coisa dentro, joga lixo. Então, o prefeito veio aqui, fez uma reunião, disse que vinha aqui para mandar a tal de uma empresa dele aí, para fazer o trem e essa empresa se chegar na segunda-feira. E até hoje, se tem essa bica, foi eu que fiz para ir para o barranco, não cair aqui, ó. Eu que comprei o tijolo, nós fizemos isso aqui, para eu e o vizinho, para ver se isso não cai, para ver se não chega na minha casa aqui, pedindo a Deus que isso não vai até a casa. Aqui está lotado de mundiça, lotado de mundiça, de noite, não aguenta isso aqui, de tanto rato. Se cair um pedaço aqui, esse poste vai cair, vai abaixo o poste, ó. Esse poste aqui, ó. Ali está a minha casa, dá uns 5 metros da cratera. Está a casa do outro patrão aí, do outro amigo. Tela aqui, ó. Então, isso aqui está cheio de rato. Gostar para os senhores. Está aqui a casa da senhora, que foi essa casa aqui, ó. Está aqui também, a manhã mudou, está abandonada. E só vê, tem debaixo desses buracos, esses troços aqui, ó. Esses buracos aqui, ó. Debaixo dessas lágrimas, desses pisos. Debaixo desses pisos, tudo entra rato. Olha a nossa situação aqui. E o prefeito não é para nós. Esperou chover. Tanto tempo seco, ele esperou chover. Falei com o prefeito e fiz uma desafia aí, ele. E vou desafiar de novo. Com 3 milhões e 600, eu vou mostrar para ele que com 20 dias, se essa rua não está passando carro aqui, ó.